Aqui no Cidade Viva, ao vivo, toda a turma da Vaca Atolada da Matinha, que já é o carnaval tradicional. Venham todos pra cá pra gente mostrar a alegria e também, minha gente, toda a irreverência da Vaca Atolada. Bota as criancinhas na frente. Olha aí, bora lá! Já quer que a manganar? Já racha pra lá, porra, na gente! Evo! 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 Tudo bom, meu amigo? É um prazer você estar aqui mais uma vez com a gente. Mais um ano de Vaca Atolada. Já há quantos anos a Vaca Atolada já faz sucesso no carnaval, hein? Vai fazer 21 agora, segunda-feira, dia 16. Você já entrou com o bezerro? Oi? Você já entrou com o bezerrinho na Vaca Atolada? Como foi? Já foi de vaca? Já foi de vaca adulta? Já foi de vaca adulta. Então, desde... Tá com 21 anos que a gente vai fazer agora, segunda-feira. Meus bezerrinhos estão crescendo. E engraçado. Naquele tempo que começou, não existia menino, existia mijolo, né não? É, mijolo. Você encontrou então seu papo perfeito aonde? A esposa tá aqui, não tá? Tá aqui. Cadê ela aí? Aí, a Rosa. Olha aí! Ela que faz essa maquiagem maravilhosa aqui lá dentro. Cadê teu menino aí? Cadê teu mijolozinho? Cadê teu bezerrinho? Só veio um. Um. Esse aqui é sobrinho. É sobrinho. Esse aqui tudo é sobrinho. Ah, bom. Então é de família. Esse é roliço, né não? Todo mundo passeio. Você já começa a tomar... Já nasceu tomando engrossado esses meninos, né não? Com certeza. Olha essa daqui, ó. Olha, é uma tobinha. Toba. É massa demais. Sua mãe tá ligada com a gente, que ela que comanda tudo mesmo, né? Comanda, é verdade. Meu irmão, que faz fantasia. Dona Dudu. Dona Dudu. Já me prometeu várias vezes uma galinha e eu nunca fui comer uma galinha da Dona Dudu. Um dia eu vou fazer a matéria especial da Vaca Tolada, tá bom? Depois do carnaval, com calma, mostrar toda essa família, porque é uma família unida, né? É unida. A Vaca Tolada começou com a família e foi pra vizinho, foi pra mim. A comunidade tá participando agora, inclusive nós temos uma diretoria muito grande, muito bem organizada, lá no bar e restaurante Alambique, onde se reúne quase todas as noites, pra gente fortalecer o carnaval. Pra que reunir todas as noites? Só porque é no bar Alambique. Qual o nome do bar? Alambique, reunião da Vaca Tolada todas as noites, né não? É, que é o ponto de concentração da vaca. Então a gente faz as reuniões com nossos amigos Leandro, Netão e Porto Júnior, e outros amigos que participam dessa organização. Porque o evento lá, essa gente cresceu tanto, que hoje, sem medo de errar, eu digo que depois do curso, o maior carnaval, e hoje até posso dizer que do Piauí, é o nosso. A Vaca Tolada. A Vaca Tolada. Quem for lá e quem for e confere a quantidade de gente, mais de 30 mil pessoas atrás da Vaca Tolada, fazendo um percurso. Qual vai ser o percurso que vai ser da onde? É, a gente sai da frente do Iat Club, que é a concentração, pega Alameda, Santos Dumont, Albirante Mandaré, Sergipe, Gabriel Ferreira, retorna pela Alameda e fica na feita do Iat Club, onde tem palco, banda, som. A Alameda Parnaíba vai ser o corredor da folia o principal, né? Principal. De rindo e vinda. De rindo e vinda, né? E a gente também tem que agradecer a prefeitura, o Firmino, o Filho, a Fundação Moçel Chavo Lázaro, o cara show de bola com o Daniel Aracaci. Eles que estão dando essa estrutura gigantesca para todo o evento do nosso Carnaval Vaca Tolada. Começa a que horas? Começa a partir, ó, gente, chega cedo, duas horas da tarde, já se ajeite, aí se fantasiie, pode fazer a fantasia da Vaca Tolada. Todo mundo tá fazendo a fantasia da Vaca pra ir todo mundo... Quanto mais vaca, melhor. Melhor, porque o curral corra melhor. Então, a gente também tá fazendo uma parceria também com o Sambão, né? A Vaca Tolada sai no domingo lá na Marechal. Sim. E domingo, todo mundo acompanhando a Vaca Tolada na Marechal. Na terça-feira, a Vaca Tolada vai sair em duas alas lá no Sambão. Ah, vai sair na Escola de Samba Sambão? Na Escola de Samba Sambão, duas alas. Que interessante, muito interessante. Muito bom, carceria muito legal. É uma parceria aqui da Vaca Tolada com o Sambão, né? O Manoel Messias aí conversou com a gente e a gente tá apoiando essa ideia. Desde o ano passado a gente fez sucesso e a gente vai retornar com mais duas aulas nesse ano. Olha, parabéns. Se o evento tá durando esse tanto de tempo é porque não tem problema nenhum durante o percurso, né não? Muito interessante. A única coisa que muda todo ano é o aumento das pessoas, o número de pessoas que vai pra lá, não é isso? Isso. E também o aumento dos quilos. É verdade. A Vaca Tolada. A Vaca Tolada. Pois é, Laércio. A Laércio, a gente quer agradecer também a minha irmã que faz essas roupas todo ano. A Aninha. Todo ano a Aninha tem que fazer, aumentar uns três, quatro dentes assim na largura, né não? Com certeza. A Rafa Tolada. Tem mais pano nesse ano, né? Gavião, que chama, né? De dois metros e meio foi pra três metros agora, né? Nossa Senhora. Então, agradecer a Heloísa, o pessoal da Rota Reboque, a Parnaíba, a Indústria e Comércio, também a Feira de Livros, né? A Feira de Livros, né? A Feira de Livros lá na Praça da Flipiza e a todos que ajudam a gente, o Yacht Club, que dá a maior força também, pra gente acontecer lá na frente do Yacht Club. Legal demais. Então, o Capote da Madrugada também, que foi parceiro do ano passado e nós vamos estar lá também. Vamos estar lá pro Capote também? Vamos pro Capote e eles também vão na segunda-feira pra... Aham. Eles vão pra Madrugada também, pro cara vaga pra lá, né? Valeu, então. Olha, pois eu vou pedir pra vocês darem agoniada aqui com a gente, mas ao som aí da nossa banda do Anderson, tá bom que Anderson, do Christian? Viu, Christian? Na hora. Dá pra fazer uma marchinha pra gente? Aí a vez é de vocês, telefone pra contato, alguma coisa, você reforça o convite? Ó, gente, telefone pra contato 8856-1130-9420228. Pode ir tranquilo, vai ter maior segurança da Polícia Militar. Segurança, banheiro. É a estrutura grande da vaca tolada. Só quem for e vá com alegria no coração, porque a vaca tolada tá abraçando todo mundo. É coração de mãe, alegria e sucesso.